Ó, a gente fala agora da operação, o nome dela é diferente, né? Beholders. É Beholders. Uma força-tarefa coordenada pelo GAECO em Montes Claros, com apoio de instituições de segurança pública no estado de Alagoas, prendeu um foragido da justiça, ó, após 20 anos. Beholders. É quem vai contar sobre a Beholders. É o Fantoni que tá de volta aqui. Fala aí, Fantoni. 20 anos, Nicomédias. 20 anos. Por 20 anos, um cidadão conseguiu se manter livre da prisão. Mas, graças à ação conjunta do GAECO de Montes Claros, com a unidade do GAECO de Alagoas, ainda as forças de segurança da polícia militar e outras instituições de segurança, foi possível identificar, localizar esse cidadão que estava na cidade de Piranhas, no interior de Alagoas. Pra se ter uma ideia, Nicomédias, da tranquilidade que ele tinha durante esses 20 anos, com o uso de documentação falsa, evidentemente, para encobrir a fuga dele, ou a presença dele fora do estado. Ele que tem uma condenação por 14 anos por crimes praticados em Nanuque e tinha também, ele é investigado por crime de homicídio praticado na cidade de Monte Azul. Então, agora vai ser possível que ele seja levado a julgamento e as penas dele somadas podem chegar a quase 60 anos. Em verdade, Nicomédias, esse cidadão, segundo informações da polícia, ele é suspeito de crimes de tentativa de homicídio, homicídio consumado, lesão corporal, ameaça, rápido, um cabedal de crimes praticados nos últimos 20 anos, mas agora tudo isso será apurado. E essa é uma ação, Nicomédias, do GAECO de Montes Claros, que foi montada justamente para verificar esses casos em que as pessoas não foram encontradas, não foram localizadas. Mas por quê? É o que você sempre diz, Nicomédias. Tem sempre alguma coisa que alguém sabe que ajuda a polícia até chegar a esse infrator. Após 20 anos, esse cidadão, que era considerado, inclusive, como pistoleiro, pessoa perigosa e praticava crimes violentos, então tudo isso agora será apurado, passado a limpo. E que bom essa ação do GAECO, hein, Nicomédias? É importante, né, porque passa 20 anos, Antônio, a pessoa vai tendo a vida normal, lhe devendo a justiça, para do lado da gente, a gente não está sabendo, ninguém está mexendo, né?